A gente vai sair na pão, acompanha a minha área, não precisa sua mente Só basta ter coragem, ou que isso é ninguém A gente vai no país, não vai ter o que te pôr Nós vamos ter a pereira, o mundo te derrubou Se é a fé, se derrubou do lado bem Quem vai fazer? A fé, quem não se faz em cadeira Temнуes em quatre e serve escalen 씨 A gente vai te dar cê joints, coeur tanto faz Onde vem o país, quem não se faz em cadeira Agora o sol do Pinasá, correu o Pinasá Quer dizer isso a começar, Radíssa na регiinky Não vai sair na pão, sempre vai sair na pão Se já tem gente ficar em cadeira, dia o Pinasá Recife em dahote, nenhum dozione A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música